O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Em ato falho, George W. Bush confunde Ucrânia com Iraque ao falar de invasão injustificada e brutal. Mais um sincericídio, né, Felipe? Pois é, né? A decisão de um homem lançar uma invasão completamente injustificada e brutal no Iraque, digo, na Ucrânia, foi isso. Ele que, né, muita gente aí já questionou aí se ele estaria bem mentalmente e tal. Enfim, o fato é que talvez possa ter um pouquinho de culpa também, não sei, né, como é que ele dorme e tal. Então, e claro, as imagens disso viralizaram, trocentos ouvintes nossos nos marcaram. Tem vídeo aí para quem quiser ver. Então, a gente não podia não começar esse bloco, né, já que vai começar pelos Estados Unidos, não citando, não mencionando essa gafe aí do senhor George W. Bush, que mandou, que ordenou uma invasão brutal e injustificada do Iraque. E outro ex-presidente republicano que também comentou em relação à Ucrânia nessa semana, só que de uma maneira mais crítica ao esforço de guerra do chamado Ocidente, foi o Donald Trump, né, que criticou a aprovação, né, de ajuda dos Estados Unidos, em cerca de 40 bilhões, né, que a gente repercutiu na semana passada no Congresso americano. Mas, claro, que ele atacou os democratas por conta disso, ignorando o fato de que muitos representantes republicanos também votaram a favor dessa ajuda. É, foi com amplo apoio bipartidário, né, então, assim, não... É o Donald Trump até, né, parte da briga dele com o próprio partido, né, com alguns dos mandatários tradicionais do partido republicano, por assim dizer. É, ele, citando ele, né, ele disse que os democratas estão mandando mais 40 bilhões de dólares à Ucrânia, enquanto que os pais americanos lutam até para alimentar os seus filhos, né. Como assim? O governo dele acabou há um ano, né, então, se existe essa dificuldade, ele também é responsável, né. Não, e, assim, se ele falasse, né, ah, não tem que mandar 40 bilhões para a Ucrânia porque tem pais com dificuldade de alimentar seus filhos, perfeito, né, é a indústria militar rodando muito mais rápido e tal, mas ele ia falar, ah, não, o governo não dá dinheiro para as pessoas que estão passando fome, é assistencialismo, é, não pode, entendeu, também, então, assim... Cadê a livre iniciativa... É, é aquela coisa, quando você é oposição, às vezes as coisas são muito mais fáceis, né. Aqui a gente vai fazer, né, um breve giro pelos Estados Unidos, antes de começar o giro pelo Pacífico, né, como um todo, começando pelo fato, né, de que, infelizmente, nessa semana, nós tivemos dois episódios de violência com armas nos Estados Unidos, envolvendo também questões raciais, né. O primeiro deles foi em Buffalo, tá, que é no Nordeste dos Estados Unidos, Buffalo que é a segunda maior cidade de Nova York, mas tem a característica curiosa, né, da NFL, que o Buffalo é o único time de Nova York que joga no estado de Nova York, né, porque o New York Jets e o New York Giants jogam no estado de Nova Jersey. E o Buffalo tá quase no Canadá, né, porque você atravessa ali o Niagra, você tá no Canadá. E aí o que acontece? Um homem branco, de 18 anos de idade, chamado Peyton Gendron, ele transmitiu ao vivo, né, em plataformas, ele atacou um supermercado, num bairro de maioria negra, tá, deixando 10 pessoas mortas e 3 pessoas feridas. Das 13 vítimas, 11 eram negras, tá. Ele tinha, na internet, né, ele postou um manifesto, porém, mesmo meses antes do ataque, ele também havia postado outros conteúdos, com caráter neonazista, também adepto da teoria da conspiração da extrema direita dos Estados Unidos e também de parte da Europa, né, que é da grande substituição, Great Replacement, né, que existiria ali uma elite mundial, uma elite secreta, que quer trazer imigrantes como mão de obra barata, de povos, entre aspas, inferiores, para substituir os brancos puros, né, ou seja, a ideia ali de genocídio branco. E pra fechar o combo, ele também meteu o sol negro, né. Ah, também teve essa? É. Ah, então, e como a gente mencionou, ele transmitiu isso ao vivo e deixou 10 pessoas mortas, ele que usou um XM-15, que é uma versão do modelo do AR-15, né, o AR-15, que é um modelo básico e você tem versões dele, né. Então, esse foi o primeiro caso. Então, assim, é um caso de violência racial, é um caso de neonazismo, é um caso de terrorismo doméstico, tá. As próprias autoridades dos Estados Unidos já classificaram o evento como um caso de terrorismo, e, repito, há meses ele vinha postando esse tipo de material online. E a discussão que tem agora nos Estados Unidos é sobre alguns profissionais de comunicação, jornalistas, influenciadores, que divulgam essa teoria do Great Replacement. Um deles, talvez o mais conhecido, o Tucker Carlson, da Fox News, que compartilha, que divulga esse tipo de teoria da conspiração. Inclusive, o presidente Joe Biden esteve, na terça-feira, dia 17, em Búfalo, né, pedindo união para o ódio não prevalecer, para o veneno da supremacia branca não prevalecer. E a internet não deixou esquecer também que foi na própria cidade de Búfalo que, durante os protestos pela morte do George Floyd, um senhor de idade foi empurrado por um policial e teve uma hemorragia, né. E, no dia seguinte, no dia 15 de maio, nós tivemos um ataque a uma igreja presbiteriana em Laguna Woods, no sul da Califórnia, no domingo, dia 15, repito, que deixou pelo menos uma pessoa morta e cinco pessoas feridas. O criminoso, pelo que eu vi até agora, ele não foi enquadrado como terrorista. Mas... E lembrando, né, que esse tipo de ato, né, de supremacistas brancos é o que lidera as estatísticas de terrorismo interno nos Estados Unidos, né. E, no caso do ataque na Califórnia, era um homem de origem chinesa, de 68 anos de idade, chamado David Shaw. Ele é cidadão dos Estados Unidos, por isso que eu disse de origem chinesa. E ele alegou, também publicou coisas na internet e enviou materiais para conhecidos na China alegando que ele odeia Taiwan, tá. Lembrando, né, toda a questão ali de duas Chinas, Taiwan ser uma província rebelde da República Popular da China, na visão do governo de Pequim. E o que que tem a ver, né, essa congregação presbiteriana de Laguna Woods é uma congregação cuja maioria das pessoas, maioria dos fiéis, são de origem taiwanesa, ou descendentes, tá. Então, foi um ataque que, repito, tem um caráter, também um perfil racial e também violência política, no caso. Ele que, sendo chinês continental, digamos assim, disse que realizou o ataque por odiar Taiwan. Uma pessoa ficou morta, cinco pessoas ficaram feridas, todos eram idosos, tá. A vítima mais nova tinha 66 anos de idade e ele vai ser indiciado por assassinato e cinco tentativas de assassinato. Ele comprou as duas armas legalmente em Las Vegas, tá, algumas semanas antes. Então, dois episódios de violência e aí isso também repercutiu na nota de lamento, né, na nota de pesar, emitida pelo governo de Taiwan, tá. Pelo gabinete da presidente de Taiwan, dizendo que condenam todas as formas de violência e que o ódio aos povos não pode ser tolerado e que o incidente pode ter motivações políticas. E também um parlamentar de Taiwan postou no Twitter, dizendo que grupos extremistas ou indivíduos não podem permitir que esses indivíduos se infiltrem em comunidades taiwanesas sob a influência de outros grupos. Ou seja, né, sob a influência do governo chinês. Ele insinuou, ele não foi abertamente sobre isso, mas, né, insinuando que a retórica do governo chinês poderia ter feito parte, né, desse, dos cálculos desse ataque. Também em relação aos Estados Unidos, né, agora na sua política externa, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai flexibilizar algumas das sanções que o governo Trump havia reimposto a Cuba, né. Lembrando, a gente teve uma aproximação Estados Unidos-Cuba durante o governo Obama, quando o Joe Biden era o vice-presidente. Veio o Donald Trump, tivemos o retrocesso em relação a essas políticas, e agora o governo Joe Biden anunciou que vai flexibilizar algumas dessas políticas, tá. Então, foi suspenso o limite de remessas, né, então, pessoas que trabalhem nos Estados Unidos que querem enviar dinheiro para seus familiares em Cuba, teremos o restabelecimento de voos diretos e também a possibilidade da retomada de turismo, tá, entre cidadãos dos Estados Unidos podendo viajar a lazer para a ilha de Cuba, né, junto com a retomada de voos. O governo cubano disse que são bons sinais, mas ainda não são suficientes. Falando em relação dos Estados Unidos com a América Latina, meu caro Matias, a indicada pelo Joe Biden a ser embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a Elizabeth Beigley, ela passou por sabatina no Senado dos Estados Unidos essa semana, dizendo que prevê dificuldades nas eleições brasileiras em outubro, dizendo que o presidente Bolsonaro tem ditas muitas coisas, mas o Brasil toma democracia, tem instituições democráticas para realizar eleições livres e justas, e que as eleições vão acontecer apesar do presidente Jair Bolsonaro, tá. Enfim, essa foi talvez a resposta dela que mais gerou repercussão. Caso vocês tenham curiosidade ou queiram estudar o idioma inglês, enfim, vocês podem assistir a sabatina na íntegra, tá, lá no YouTube. Acho que não tá no da CISPEN, tem um canal que é do Senado dos Estados Unidos, vocês podem assistir lá, podem assistir as perguntas, enfim, é meio chato, tá, pra julgar a real é meio chato, mas se você trabalha com isso, se você tá muito interessado, eu repito, quer aproveitar pra estudar o idioma inglês, enfim, é uma boa oportunidade. Também essa semana, meu caro Matias, o Congresso dos Estados Unidos realizou a sua primeira audiência pública em mais de 50 anos sobre OVNIs, né. Lembrando que OVNI é objeto voador não identificado. OVNI não é sinônimo de nave espacial de ET, tá. OVNI é um objeto voador não identificado. Pode ser um fenômeno, pode ser qualquer coisa. Pode ser um ET? Pode. Pode ser Enterprise? Pode. Pode ser, sei lá... A maioria das vezes é um balão. É, pode ser a bola que o Roberto Badi chutou em 94, ainda voando por aí? Pode. Pode ser muitas coisas. Enfim, o Congresso dos Estados Unidos realizou, né, pela primeira vez uma audiência pública sobre isso, dizendo que, desde 2014, militares dos Estados Unidos registraram 144 fenômenos aéreos não identificados, tá. E, segundo o subsecretário de defesa dos Estados Unidos, 18 desses objetos apresentavam comportamento de voos incomuns e foram classificados como riscos potenciais, né. Claro, novamente, pra dizerem que é um... Ah, não, mas então são os ET's. E o governo dos Estados Unidos tem contato com os ET's. É um pulo. Inclusive, tem uma página no Twitter, né, que o nosso querido amigo Brunão acompanha sempre, né, que compartilha algumas doideiras que eles vivem em grupos de Telegram por aí. E, né, que os ET's e o Elon Musk estão em contato e o Elon Musk vai trazer tecnologias ET's pra Terra e, inclusive, iria oferecer tecnologias ET's hoje para o Bolsonaro. Né? Novamente, parece roteiro de filme ruim, né? Mas, então, assim, em suma, o Congresso dos Estados Unidos falou alguma coisa concreta sobre ET's? Não, foram basicamente falaram, a gente registrou isso, isso e isso, teve esse episódio aqui, aí tem umas imagens ali, normalmente umas imagens com visão noturna que não dá pra ver direito nada, tal, então, assim, não tem nada a ver com confirmação de ET. É legal pra especular, é legal pra bater papo, mas, assim, não falou nada de demais, não falaram nada de demais, tá? Agora, num assunto muito mais terrestre, muito mais emergente, muito mais urgente e muito mais importante da gente prestar atenção, inclusive aqui no Brasil, é o seguinte, o presidente Joe Biden usou o Defense Production Act para obrigar, tá, empresas a produzirem ou a importar fórmula infantil nos Estados Unidos. Por quê? Porque o país está passando por escassez de fórmula infantil. Fórmula infantil é aquele substituto do leite materno para crianças bem pequenas, para bebês. E por quê, né, nós temos esse problema da fórmula infantil nos Estados Unidos? Por vários motivos. Um deles é que estamos falando do país que mais consome fórmula infantil no mundo, porque é um país, é o único país dos desenvolvidos, e mesmo se a gente contar os países mais pobres, ainda se é um dos poucos países em que você não tem licença maternidade regularizada de forma universal. Depende de Estado para Estado e, às vezes, de empresa para empresa. Sem falar no lobby da indústria farmacêutica. Exatamente. Então, a mãe tem o filho e, em vez de ela poder cuidar do filho com a licença maternidade remunerada, ela tem que voltar para o trabalho assim que possível e aí a criança tem que ficar sob cuidado de algum parente, algum familiar, alguma creche e alimentada por fórmula infantil em muitas situações. E também pelo fato de que lá não existe um sistema integrado público de saúde que cuida da distribuição de certos insumos. Então, é o tipo de discussão que tem sido importada aqui para o Brasil porque, infelizmente, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, são a maior potência militar da história. a sociedade dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos podem ter, sim, diversas qualidades e diversos defeitos. Mas, assim, a impressão que dá é que só traz aqui para o Brasil as discussões sobre os problemas de lá. Vamos copiar o que tem de ruim lá. Então, quando começarem, quando retomarem essas discussões sobre, ah não, a mulher não pode ter licença maternidade porque é um prejuízo para a empresa e tal, não quer ter filho, então seja rico, alguma coisa do tipo, lembre-se disso daqui. Lembre-se que o país mais rico dos Estados Unidos está tendo que usar uma ação, que é uma lei de guerra, o Defense Production Act, criado durante a lei da Coreia, que foi utilizado, por exemplo, recentemente pelo governo Trump para impor a produção de insumos para combate à pandemia, para produzir fórmula infantil, porque não tem licença maternidade. Tá? Então, assim, é esse o nível de doideira. Você conta, assim, novamente, usando Star Trek de exemplo, acho que isso é o tipo de coisa que se contar para um ser humano do século XXIII e do século XXIV, ele vai falar, meu Deus, como é que vocês sobreviveram? Se é que a gente vai durar até lá, né? Mas enfim. Aí, meu caro Matias, para a gente começar o nosso giro, a gente vai de novo para a Cúpula das Américas, agora com a possível ausência do presidente brasileiro, né? Já que essa semana o chanceler Carlos França disse, não garantiu a presença do Bolsonaro na Cúpula das Américas e falou que a reunião de líderes até o momento tem baixa adesão. Lembrando que um dos motivos dessa baixa adesão é o fato de que o governo dos Estados Unidos excluiu Venezuela, Nicarágua e Cuba, gerando, então, protestos e ausências por países como México e Bolívia. Então, vai ser interessante, né? Porque se o Bolsonaro não for, podem dizer que ele não foi por solidariedade a Cuba. Vai ser engraçado. Um alinhamento Brasil-Nicarágua-Cuba e Venezuela. É, é o eixo... Tinha o eixo do mal, esse é o eixo do quê? Esse é o eixo... Malo. Aí começamos nosso giro pelo Pacífico dos Estados Unidos, a gente cruza a fronteira ao sul, vamos até a Guatemala. Na verdade, a gente faz a ponte, uma notícia dos Estados Unidos-Guatemala, já que o governo dos Estados Unidos proibiu a procuradora-geral da Guatemala de entrar no país, a senhora Consuelo Porras. É. É o nome dela. Sim, o Galvão Bueno eu falaria Porras. É, o pessoal da... O pessoal da... É, que nem quando o treinador da Alça era o Franco Foda, ele falava Franco Foda. Tipo, mano, enfim. A senhora Consuelo P, ela foi barrada de entrar nos Estados Unidos por supostamente estar envolvida em casos de corrupção. Ela que foi recentemente reconduzida ao cargo pelo presidente Alejandro Guiamatei, que também está envolvido em vários casos de corrupção. Então, assim, é uma... é uma... é uma acusação em relação à maturidade guatemalteca? É. O atual governo guatemalteca falou que se cheire? Não. De lá, vamos para El Salvador. E o que acontece, meu caro Matias? Quando uma pessoa, ela passa a vender produtos de marketing multinível, ela começa... produtos desse tipo de coisa, normalmente ela quer que outras pessoas também comprem, também vendam, também participem da operação. E o que o presidente... Por que eu estou falando disso? O presidente de El Salvador, o Naíbe Bukele, ele, essa semana, ele recebeu autoridades de 32 bancos centrais para promover o uso do Bitcoin por outros países. Lembrando que semana passada, El Salvador tomou um belo de um preju por conta da queda do Bitcoin e aí agora, ele chamou várias autoridades econômicas para incentivar que outros países também reconheçam o Bitcoin como uma moeda legal. E, novamente, é que nem quando a pessoa vira e fala não, vem aqui em casa, eu tenho um produto ótimo que eu estou vendendo e você também pode se tornar um vendedor e tal. Talvez seja uma coincidência, talvez não seja. Os criptobros que nos ouvem, por favor, não fiquem bravos. De El Salvador, vamos para a Colômbia. Primeiro, no início da semana, o Exército de Libertação Nacional, a ELN, a última grande guerrilha de esquerda da Colômbia, anunciou um cessar-fogo de 10 dias para a realização das eleições presidenciais colombianas previstas para o próximo dia 29. O grupo também disse que está disposto a realizar negociações de paz com o futuro governo eventualmente eleito. E também sobre as eleições colombianas, o candidato da coalizão Equipo por Colômbia, o Federico Gutierrez, ex-alcalde de Medellín, mais conhecido pelo apelido de Fico, esteve na cidade fronteiriça de Cúcuta, no departamento Norte Santander, que faz fronteira com a cidade de San Cristobal, no estado de Táxira, falando justamente sobre a abertura dessa fronteira, que é a principal entre os dois países e que está fechada desde antes da pandemia, por conta da crise humanitária no país vizinho. E disse que o que era a fronteira mais dinâmica em termos sociais e econômicos da região, agora só transcorre sonhos apodrecidos e famílias destruídas. Então, foi um dos poucos candidatos que falou sobre esse tema em específico da reabertura da fronteira. E, falando das pesquisas, as eleições serão no dia 29, o Gustavo Petro de esquerda continua liderando por volta de 38% das intenções de voto, enquanto o Federico Gutierrez está em segundo com algo em torno dos 28% das intenções de voto. Nessa última semana, o Rodolfo Hernandes, que é do Partido Anticorrupção, o que é sempre um tipo de coisa sempre sensacional, porque assim, partido político é para você defender ideias dentro de um debate de ideias. Então, você vai ter um partido que é a favor de descriminalizar as drogas e um partido que é a favor de criminalizar as drogas. Agora, eu não conheço nenhum partido pró-corrupção. Então, você ter um partido anticorrupção é, sei lá, enfim, é o partido pró-eleição, sabe? Enfim. É, tipo, Raul Gil, você tira o chapéu para a corrupção? Não, não tiro. Eu sou contra a corrupção, Raul. Pronto, é pintar a unha de branco pela paz. Vamos aplaudir! Meu Deus. E o Rodolfo Fernandes, do Partido Anticorrupção, cresceu aí na última semana nas pesquisas, está chegando aí na casa dos 20%, mas não sei se ele será uma ameaça aí ao senhor Federico Gutierrez para o segundo turno. da Colômbia, a gente cruza a fronteira para o Peru, onde a Agência de Proteção ao Consumidor peruana entrou com uma ação contra a Repsol e outras cinco empresas de exploração de petróleo devido àquele vazamento que ocorreu na costa em janeiro, tá? E a ação pede 4 milhões e meio de dólares pelos danos ambientais causados na região, tá? Além de compensar o Estado, a indenização seria destinada a ajudar os afetados pelo desastre, especialmente em comunidades de pescadores. Do Peru, nós cruzamos a fronteira para o Chile, onde nós temos duas notícias. A primeira é que o governo do Gabriel Boric voltou atrás e reinstituiu a militarização do sul do país, das regiões Mapuche, com o decreto de Estado de Exceção intermediário, tá? A medida terá duração de 30 dias e pode ser prorrogada com aprovação do Congresso. Lembrando que em campanha o Boric afirmou que Estados de Exceção não se aplicariam porque se tratava de um problema histórico e não apenas de um problema de segurança. Então, tivemos essa contradição, né? Com o Exército retornando ao sul do país, embora a Ministra da Defesa, né? A Maia Fernandes, lembrando, a Ministra da Defesa chilena é descendente do Allende e tem família cubana, como você trouxe aqui, né? Pois é. Para deliro do zap zap. E é diferente porque agora será um Estado de Exceção intermediário concentrado nas estradas apenas, tá? E a outra notícia chilena é que a Constituinte rejeitou o plano que nacionalizaria os setores de mineração de lítio e de terras raras, tá? Lembrando que o setor de mineração chileno, ele é um modelo duplo, né? Você tem tanto a exploração estatal quanto a exploração privada e em relação ao cobre, né? Os royalties da exploração do cobre, mesmo pela indústria privada, são uma das principais fontes de renda do Estado chileno e a proposta nacionalizaria, né? As terras raras, o lítio e também aumentaria a participação estatal na mineração de cobre, tá? E foi derrotada no voto na Constituinte. Do Chile, nós vamos para Austrália rapidamente, já que teremos eleições australianas amanhã, dia 21 de maio, né? Quando esse programa for ao ar, já é eleição na Austrália. E o Partido Trabalhista continua em vantagem, embora na última semana as pesquisas tenham apontado que a vantagem do Partido Trabalhista mingou um pouco, tá? Diminuiu um pouco. Então, no primeiro voto, lembrando que tem dois votos, né? Na Austrália, mas no primeiro voto, o Partido Trabalhista e a Coalizão Liberal Nacional, né? Que é o Partido Conservador Australiano, estão virtualmente empatados, tá? No segundo voto, entretanto, o Partido Trabalhista continua em vantagem. Falando em votos, né? Nós vamos agora para as Filipinas para passar rapidamente pelos resultados das eleições legislativas, né? Nas Filipinas, né? Já que o maior partido da Câmara dos Deputados nas Filipinas continuará sendo o Laban, né? Que é o partido do Rodrigo Duterte, com 66 cadeiras, das 316, embora tenha perdido 16 cadeiras, tá? E o partido que mais cresceu é o Partido Lacas, que é um partido multiconfensional, ele tem uma ala tanto cristã quanto uma ala muçulmana, que ganhou 14 cadeiras indo para 26. A maior parte do Congresso da Câmara dos Deputados continua bastante pulverizada, tá? Tanto entre partidos históricos quanto para partidos mais recentes. Já no Senado das Filipinas, né? Que nós tínhamos 12 cadeiras em disputa, a maior vitória foi da Aliança Nacionalista, que é o partido histórico das Filipinas, que é um partido que vai apoiar o bong-bong inclusive, que conquistou seis das doze cadeiras que estavam em jogo, tá? Esses são brevemente, né, os resultados das eleições nas Filipinas. A gente que falou das eleições presidenciais na semana passada, porém, ainda não havia a apuração do voto no legislativo. das Filipinas vamos passar rapidamente para a China, a China continental, por quê? Alguns programas lá atrás a gente comentou daquele avião na China da China Eastern Airlines que caiu em março e a gente até comentou aqui que as imagens mostravam o avião quase, né, na vertical as imagens da queda. E aí agora no último dia 17, terça-feira, foi publicado na imprensa dos Estados Unidos que pela caixa preta do avião o incidente ocorreu de forma intencional, tá? Muito provavelmente o copiloto, tá? Por desentendimentos com a companhia aérea e, enfim, outros problemas pessoais, ele intencionalmente derrubou o avião levando todos os passageiros, todas as 132 pessoas a bordo com ele, tá? Pra quem quiser entender melhor, pra quem quiser mais informações, vai lá no canal do Lito, o Aviões e Músicas, o Lito que sempre nos apoia, é um cara sensacional, inclusive, essa semana eu vou falar aqui, gravei com ele, vai ao ar, acho que semana que vem, então, ele fez um vídeo, tá? Bem mais completo sobre esse incidente. Da China, nós vamos para a península coreana, tá? Onde o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, mobilizou o exército após criticar a resposta do país ao surto de Covid, segundo as informações do governo norte-coreano, já são 2,24 milhões de casos no país, incluindo 65 mortes, tá? Não se sabe ainda informações sobre como estaria a campanha de vacinação no país, tá? como estariam ali a questão de insumos no país, e mesmo as estatísticas norte-coreanas, né? São difíceis da gente ter informação, não apenas pelo caráter autoritário do Estado, mas também porque, por exemplo, o Atila, ele explicou várias vezes aqui, quando a gente gravou 2020, 2021, que mesmo países com governos autoritários, você conseguia averiguar os números pelos viajantes, pelas informações de pessoas que entravam e saíam dos países. Então, por exemplo, o Atila, ele falou desde o início que o Irã estava maquiando seus números, porque o número de infectados que saía do Irã era desproporcional às estatísticas que o governo iraniano apresentava. No caso da Coreia do Norte, nem essa possibilidade nós temos direito, porque não é um país que tenha muito fluxo de pessoas, ainda mais nesse momento que ainda existe a pandemia, né? Então, segundo informações do governo norte-coreano, já são mais de dois milhões de casos e pelo menos 65 mortes. Inclusive, o Kim Jong-un apareceu na TV estatal norte-coreana usando máscara e tudo mais. Então, já é uma situação pública e notória, digamos assim. A outra questão envolvendo a Coreia do Norte é que o governo dos Estados Unidos suspeita que, nesse final de semana ou no início da semana que vem, o governo da Coreia do Norte pode realizar algum teste bélico de grande proporção, seja um míssil ou um teste nuclear. Por que isso leva a outra notícia da Península Coreana? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje à Coreia do Sul, iniciando uma viagem que vai passar pela Coreia do Sul e pelo Japão também. Ele se encontrou com o novo presidente sul-coreano, o Yeon Suk-yo, e tem um detalhe, meu caro Matias. Dois agentes do serviço secreto dos Estados Unidos, que faziam parte da comitiva do Joe Biden, foram convidados a se retirar da Coreia do Sul, pois eles estariam bêbados e agrediram um cidadão sul-coreano. Segundo informações da mídia sul-coreana, eles teriam agredido um motorista de táxi perto do hotel Grand Hyatt, que é onde o Joe Biden está hospedado. Eram veteranos da Guerra da Coreia? Não, acho que não, né? Porque são agentes do serviço secreto atuais, né? Então, eles agrediram um motorista de táxi em Seul, na frente do hotel, bêbados e foram convidados a se retirar. O Joe Biden vai ficar cinco dias pelo... Porque eu imagino, tipo, Clint Eastwood em Gran Torino, assim. É, você está imaginando um velho traumatizado e racista. Pois é. E o Joe Biden vai ficar cinco dias pela região, no domingo ele vai para o Japão e hoje ele também visitou uma fábrica de chips construída ali por uma grande empresa sul-coreana que faz celulares, inclusive, e que a gente não vai falar o nome, a não ser que mande um S22 aqui pra nós, um pra cada um, e a mesma empresa pretende abrir uma fábrica igualzinha no Texas. Então, ele foi visitar ali a fábrica que vão fazer um copia e cola no Texas. Da Coreia, nós vamos para o Japão, meu caro Matias, com uma notícia daquelas que, assim, se contasse, ninguém acreditava. Imagine o nosso ouvinte, se ele, o nosso ouvinte, um homem solteiro de 24 anos de idade, é um belo dia, ele acorda numa cidade relativamente pequena, relativamente pobre, relativamente pobre para padrões japoneses, claro. E aí você olha lá no aplicativo do banco do seu celular e você vê 350 mil dólares. pingaram 350 mil dólares na sua conta, assim, pá, do nada. O que você faz? Você procura o banco? Você procura as autoridades? Ou você torra tudo isso em jogatina? Foi o que o camarada, aí, de 24 anos de idade, da região de Abu, fez. E por que o dinheiro pingou na conta dele? Pingou por engano, era o dinheiro do fundo de alívio a Covid-19, direcionado a 463 famílias da cidade, 463 famílias de baixa renda da cidade. Quando perceberam a burrada, as autoridades procuraram o cara, ele não respondeu, aí entraram com um processo dia 12 de maio, solicitando a devolução imediata do dinheiro, e aí ele teve que se apresentar à justiça e falar que torrou toda a grana em sites de jogatina online. Eu fico imaginando em quanto tempo foi. Pois é. O prefeito de Abu, o senhor Ramada Noririko, afirmou que as ações do homem de 24 anos são imperdoáveis. E o advogado do homem disse que ele dificilmente vai conseguir devolver o dinheiro, pois ele não possui nenhum bem. Então, é isso. Detalhe, se a gente fala 350 mil dólares, mas em ienes o número fica ainda maior, porque são 46 milhões de ienes. Então, pingou uma grana boa lá, que ele fez, torrou tudo. E assim, ele torrou tudo, ele não ganhou nada. Então, nem de jogatina ele é bom. E aí do Japão a gente fecha o nosso giro no Canadá com duas notícias. A primeira delas é que o governo anunciou que vai banir, assim, isso já era previsto, a gente já falou várias vezes aqui dessa questão, mas agora está sacramentado, o governo canadense vai banir a Huawei e a ZTE da sua rede de 5G, alegando motivos de segurança. E a outra notícia é que o premier de Alberta, o Jason Kenney, Alberta é o Texas do Canadá, você já definiu como Texas do Canadá, ele renunciou ontem, dia 19, sob pressão da ala mais à direita do Partido Conservador Canadense, que a gente até comentou uma vez aqui, que seriam os trumpistas do Canadá. você criou aquele termo sensacional, que em vez dos canons são os canucks, e a gente teve lá a manifestação dos caminhoneiros e tudo mais, então ele renunciou, mesmo tendo sobrevivido um voto de desconfiança, ele renunciou alegando pressão da ala de extrema direita do Partido Conservador Canadense, e termos dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.